O aluguel Maria da Penha corresponde ao valor mensal de R$ 600,00 em um período de até 12 meses. A lei, que entrou em vigor na última sexta-feira, vai amparar mulheres vítimas de violência doméstica no Maranhão. Segundo o governo, todos os meses são expedidas no Estado aproximadamente 5 mil medidas protetivas, 300 na região metropolitana. Os dados mostram ainda que de janeiro a agosto deste ano, já foram contabilizados 1.047 casos de agressão física contra mulheres na Grande São Luís. Números, se comparados ao mesmo período de 2019, revelam uma pequena redução. Segundo a Secretaria de Estado da Mulher, não significa diminuição deste tipo de violência, e sim, uma subnotificação de casos devido à pandemia, que tem deixado as vítimas mais expostas aos agressores. De acordo com a lei, tem direito ao benefício a mulher que estiver sob medida protetiva expedida e que comprove situação de vulnerabilidade sem condições de arcar com as despesas da família. Na verdade, a gente tem uma lei sancionada pelo nosso governador Flávio Dino já na sexta-feira, dia 2, que era aniversário da Casa da Mulher Brasileira, 3 anos de funcionamento em São Luís. Então, é um dia representativo e muito simbólico para a criação dessa lei. Na verdade, a lei já determina alguns critérios. A mulher tem que estar com medida protetiva vigente. As medidas protetivas vir de regra, elas têm um prazo. Quem determina isso é a própria justiça, porque quem determina a vigência da lei, o deferimento da medida protetiva é o próprio juiz que vai julgar, que vai ver se essa mulher precisa preencher esses requisitos. E aí, o que acontece? Nesses casos, a mulher em situação de vulnerabilidade, que não tenha parentes, pais ou mães ou filhos no mesmo município de sua residência e que ela tenha, até a data da separação, ela não tenha renda ou ela tenha renda de até dois salários mínimos, ela se encaixa para receber esses benefícios. Ela precisa comprovar a sua vulnerabilidade social, de modo que ela não tenha como pagar essa moradia. Então, se a mulher conseguir comprovar esses critérios e estar com a medida protetiva vigente, ela terá direito ao aluguel Maria da Penha, que é justamente para pagar o aluguel, para que ela consiga se manter longe desse agressor e consiga reestruturar a sua vida nesse momento tão difícil que é da violência doméstica. A secretária falou também que o programa está em fase de articulação, que vai definir a forma de repasse dos recursos, uma maneira de evitar fraudes. Exatamente. A gente está falando aqui de um programa que vai atingir todas as mulheres do Estado do Maranhão que atendam a esses requisitos. Não estamos falando de São Luís, não estamos falando da região metropolitana, mas de todo o Estado. É por isso que é necessário uma série de articulação, porque esse programa é coordenado pela Secretaria Estadual da Mulher, mas ele envolve muitos atores. Como eu falei, por exemplo, as medidas protetivas são deferidas por juízes. Então, a gente precisa de uma articulação muito direta com o Tribunal de Justiça. A gente vai precisar de articulações com as secretarias municipais das mulheres e onde não existir esses organismos, que a gente consiga fazer com as secretarias de assistência social. Então, para dar capilaridade, a mulher que está lá no sul do Estado do Maranhão, ela também vai ter acesso a esse benefício. Então, a gente está fazendo esse processo de articulação, essa semana isso está acontecendo, para a gente já colocar para funcionar de fato a partir já da semana que vem. Essa é a nossa perspectiva de atuação.